Olá igreja, uma honra estar aqui, gratidão por estar aqui, feliz, alguém aqui já fez o método CIS? Vamos lá gente, quero começar fazendo um desafio para vocês, quem é povo de Deus aqui? Quem tem convicção diz levanta a mão e grita amém? Vou perguntar de novo, quem tem convicção que é povo de Deus? Levanta a mão e grita amém? Quem tem o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo? Então eu vou te fazer dois desafios, se o que você me falou é verdade, vou te fazer dois desafios, O primeiro desafio, é você nunca vir na casa de Deus, sem trazer uma pessoa que não conhece Jesus É injusto, é cruel, é egoísta, você que tem a Palavra de Deus, o Espírito Santo, a eternidade como herança Não está com uma luneta procurando aquele que não conhece a Palavra, que está condenado ao inferno E você passar por lá dessas pessoas e não se compadecer e não falar do amor de Deus para eles E não trazer para cá Não é humano, não é justo O primeiro desafio que eu te faço é nunca mais vir para essa igreja, sem se esforçar em trazer alguém que não conhece a Palavra Eu não digo trazer pessoas de outra igreja, é trazer quem não conhece a Palavra, é botar uma luneta de Deus E sair cascavilhando, quem é que não conhece a Palavra, quem é que está condenado a queimar no inferno E o sangue dele vai estar na tua mão, e você vai ser cobrado disso em algum tempo Se você toda semana trouxer alguém com você que não conhece a Palavra, eu tenho certeza que todo mês Você vai ter um filho na fé, alguém na eternidade, porque o teu amor encontrou e alcançou aquela pessoa Quem está comprometido a fazer isso? Não, não, foi fraco Dá um grito, quem está comprometido a fazer isso? O segundo desafio O segundo desafio Você tem o Espírito Santo, sim ou não? O Espírito Santo tem sabedoria e fala no teu coração, te direciona, é verdade ou não? O Espírito Santo te capacita, te faz ir além, sim ou não? Sim Então eu quero desafiar você povo de Deus A ser promovido A ser promovido duas vezes por ano no seu trabalho Eu desafio a ocupar os cargos mais altos das empresas privadas e públicas Eu desafio a tua empresa a dobrar de tamanho, triplicar de tamanho Eu desafio você fazer parte do novo prefeito, novo vereador, novo deputado, novo senador E que a palavra de Deus venha também de cima para baixo Que você prove que o povo de Deus, que você prove que o povo de Deus é inspirado por Deus, é rei e veio para governar Eu quero desafiar a não se contentar mais, estar no limbo, esperando Jesus voltar E não fazer a sua parte Não ocupar os espaços que Deus planejou para a sua vida, para o povo dele E nós somos perseguidos porque nós não estamos ocupando os lugares certos nesse país Nós estamos sendo calados porque não estamos ocupando os espaços certos nesse país Estamos nos contentando de esperar a volta de Cristo Que você seja promovido duas vezes por ano a partir de agora Que sua empresa dobre o tamanho dela todo ano Que você seja, ocupe os mais altos cargos do poder público e privado desse país E que a cultura que esteja nos lugares seja a cultura de Deus, a cultura do reino de Deus E que você não se contente mais com a mediocridade Porque você não nasceu para ser medíocre, não nasceu para ser mediano Você nasceu para reinar e governar Porque você tem o Espírito Santo de Deus Quem se compromete a prosperar E fazer o reino de Deus Ser a cultura desse país Então não se contente mais Chega de mediocridade no povo de Deus Chega de pequenez Vamos governar Nós temos uma promessa de reino e governo Reine e governe Sim ou não? Eu fiz duas E a terceira É o tema que eu vou falar para vocês É o que eu vou estar falando para vocês Não vai ser leve Quem está preparado para isso? Fala, tu dá uma cutucadinha assim Não vai ser leve que o Paulo vai falar para você Fala assim Vai, talvez doa Fala, talvez doa Não, tem que dar a cutucada Dá a cutucadinha Talvez doa Talvez doa bastante Mas vai te libertar Quem está pronto? Sim Então vamos embora As duas Lembra as duas primeiras desafios que eu te fiz? Sim ou não? Trazer alguém novo Todo domingo Toda quarta Para aqui Para ouvir a palavra de Deus Para que ele seja salvo Como você é salvo E fazer você prosperar Quem é estudante aqui? Quem é estudante? Olha, se você sentar um dia no fundo daquela sala de aula O Espírito Santo vai te pegar Onde é que é o seu lugar na sala de aula? Você que é estudante Na frente Com quem? Com os melhores Qual é a sua nota? As melhores Quanto tempo você vai estudar? O tempo suficiente Para que você seja exemplo Naquele colégio Naquela faculdade Sabe porquê? Porque você é crente E os crentes são os melhores Os crentes vencem Os crentes se posicionam Os crentes passam as faculdades mais difíceis Os crentes ganham mais Que qualquer outra pessoa Os crentes diziam mais Os crentes abençoam mais Os crentes mandam missionários Ao redor do mundo Os crentes pagam um preço Sim ou não? Sim Ok Então vamos porque nós podemos falar Eu olho para quem? Para passar o slide Ok Respira 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 Dá um respirada funda Solta o ar pela boca Vou botar o meu cronômetro aqui Para Agora Com toda a seriedade Da onde vem? Da onde vem Todos os problemas humanos? Pergunta para quem está do outro lado Da onde vem Todos os problemas humanos? A doença A morte precoce O acidente Da onde vem A pobreza A miséria O divórcio O adultério As drogas A bebida Da onde vem Todos os problemas humanos? Pergunta Vem lá Esse é aluno né Esse é aluno Da onde vem Todos os problemas? Alguém já parou para pensar nisso? Da onde vem Todos os meus problemas? Problemas financeiros Problemas conjugais Da onde vem os problemas? É disso que nós vamos falar Então Ele vem do orgulho O orgulho O orgulho é a fonte De todos os seus problemas E aí eu fico perguntando Quero perguntar para você Você é orgulhoso? Pergunta para quem está do lado Você é orgulhoso? É uma pergunta preliminar Você é orgulhoso? Eu vou ter que olhar sempre aqui O que é o orgulho? O orgulho é uma forma de viver Que busca provar A si e aos outros Que você é perfeito Que você não erra E por isso você é impreensível Isso é orgulho Orgulho É um grito De perfeição É dizer que você não erra Como pai Que você não erra Como mãe Que você não erra Como esposa Você não erra Como marido Você não erra Como profissional É um grito desesperado Para dizer que você É correto E é perfeito Mas sabe o que acontece Quando você é correto E perfeito? Você não muda Por que mudar Se eu já sou um pai perfeito? O problema é meu filho Por que mudar Se eu sou uma esposa perfeita? O problema é meu marido É o mundo É a vida Eu sou perfeito E o nome disso Qual é o nome disso? Orgulho Orgulho E a minha pergunta De novo é A partir disso Você é orgulhoso? Pergunta para quem está Do teu lado Você é orgulhoso? Tem que responder Você é orgulhoso? Quem é orgulhoso Você que levanta a mão Levanta a mão Deixa eu te Dizer uma coisa Você é muito mais orgulhoso Do que você imagina Terrivelmente mais orgulhoso Do que você imagina Terrível E escandalosamente Mais orgulhoso Do que você imagina E você que acha Que não é orgulhoso É o mais orgulhoso De todos É o mais orgulhoso Tão orgulhoso Que é cego Para quem você próprio é Esse é o estado Terminal Do orgulho Paulo Por que você está me dizendo isso? Porque quando a gente fala A palavra orgulho Ela é uma palavra Meio solta Orgulho Orgulho é o quê? O que é orgulho? Orgulho Tem 23 manifestações O orgulho É apenas Vem comigo Ei meninada Vem comigo O orgulho É apenas uma palavra Mas ela Se manifesta De 23 maneiras Diferentes Paulo Você é um filho Repreensível Que acha raiva Quando o pai Vem te repreender É um menino Uma menina orgulhosa Você é um marido Quando a esposa Vai falar alguma coisa Você se zanga É um marido orgulhoso Você é uma esposa Já vem reclamar de novo É orgulho O nome disso É orgulho Será que você anda Batendo no peito Dizendo que é bom E nem é E isso é prepotência Será que você É vaidoso E anda Preocupado com o que os outros Pensam de você E você está preocupado Em dizer algo Para agradar Se vestir para agradar E quer agradar muito mais As pessoas Do que agradar a Deus E isso é vaidade Vaidade é o quê? Fala para mim É orgulho Atalho Achar que não vai estudar E tirar boas notas Orgulho Achar que não precisa Se dedicar e trabalhar Com afinco E vai prosperar Orgulho Achar Achar que vai emagrecer Sem fazer regime Atividade física É orgulho Achar que vai ganhar dinheiro Sem estudar Sem dedicar Querer um atalho É orgulho Pode rir por enquanto Porque daqui a pouco Você não vai mais estar rindo Zona de conforto Paulo, o que é zona de conforto? É aquela pessoa que está assim Tomando sorvete em casa Não estuda Não trabalha contento Não dá o seu melhor E está achando Que vai ter sucesso O que é que você é? Para não se esforçar E ter sucesso O que é que você é? Para querer um atalho Achando que vai ter sucesso Porque você é melhor Do que os outros Porque tem gente pagando preço E você acha que não pagando preço Vai ter sucesso O nome disso é o quê? Orgulho Falta de perdão É orgulho Aquele pai Que você não perdoa A mãe que você diz Que perdoa Mas é grosseira Com ela todo o tempo O ex-marido Que você condena A pessoa que te fez mal E você insiste Não perdoa Sabe porquê Que você não perdoa? Porque você bate No seu peito assim E diz Porquê que eu vou perdoar Se eu não erro? Porque o único motivo Para alguém perdoar É se ele também errasse Porque se você erra com alguém Então você tem que pedir Tem que perdoar Porque afinal você também erra Mas quem é orgulhoso Ele acredita que ele não erra Por isso ele não perdoa ninguém É sempre zangado Sempre ríspido Para que perdoar Se eu sou perfeito E o nome disso A falta de perdão Se chama o quê? Fala alto para mim Orgulho A mentira É orgulho Porquê que você mente? Você mente para não ser recriminado Você mente para dizer quem é Quem você não é É orgulho Desrespeito Desrespeitar pai Desrespeitar mãe Desrespeitar o marido Desrespeitar a esposa Porquê que alguém desrespeita alguém? Porque ele se acha melhor Porquê que eu vou respeitar meu pai? Eu sou fera Porquê que eu vou respeitar meu marido? Ei Aqui quem manda sou eu Não tenho que respeitar marido Porquê que eu desrespeito a esposa? Porque se acha melhor que ela? Porque se você não se achasse melhor Você respeitaria E desrespeito É orgulho Desrespeitar as leis É orgulho Desrespeitar as leis do trânsito É orgulho Porquê que eu vou respeitar o líder? Eu vou ter que respeitar sinal Dobra aqui, dobra ali Meu amigo Eu não preciso respeitar a lei nenhuma Nem de trânsito Nem do homem Nem de Deus Eu sou bom demais Para ter que respeitar alguma lei Eu sou bom demais Para ter que respeitar as pessoas Orgulho Orgulho Crítica Crítica exagerada Orgulho Falta de autorresponsabilidade Orgulho Autossuficiência Orgulho Mas eu não sou autossuficiente É Eu não sou autossuficiente É Porque se você fosse Não fosse autossuficiente Você pediria Ajuda Se você não fosse autossuficiente Você leria um livro Se você não fosse autossuficiente Você faria um curso Se você não fosse autossuficiente Você ia perguntar para Deus Deus Como é que eu resolvo Esse meu problema Deus Me fala Quantas vezes você pediu Para Deus Conselhos Quantas vezes você anotou O teu pedido De orientação A Deus E o nome disso é o quê? Fala para mim Orgulho 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 Que está te matando Destruindo tua casa Tua família Teus sonhos E aí vai São 23 Ingenuidade É orgulho Ingenuidade Deus não gosta Dos ingênuos Está lá escrito Porque o ingênuo É orgulhoso Desobediência Por que eu tenho que obedecer Meu pai? Por que eu tenho que obedecer Alguém? Eu sou bom demais Para obedecer as pessoas Orgulho Por que eu tenho que obedecer O professor? Por que eu tenho que obedecer As leis? Eu sou bom demais Para ter que obedecer Alguém Ou alguma coisa E o nome disso é o quê? Fala para mim Fala para mim Mais alto Orgulho Insatisfação Sabe por que Que tem gente Alguém conhece Alguém cronicamente insatisfeito Está sempre reclamando Sempre Levanta alguém Quem conhece alguém insatisfeito Levanta Faz assim para mim Sabe por que Que essa pessoa é insatisfeita? Eu sei que não é você É aquela amiga lá de Miami Eu sei que não é você Mas Paulo Por que ele é insatisfeito? Porque ele é perfeito E uma pessoa perfeita Exige Perfeição E se não está perfeito Ele está sempre o quê? Insatisfeito É porque ele é perfeito Só faz coisas perfeitas Porque se ele não fosse perfeito Errasse Ele não estava exigindo Perfeição dos outros Nem mesmo ele é perfeito E se você quer perfeição E vive insatisfeito É porque você é o quê? E reclama de filho Reclama da casa E reclama da comida E reclama do marido E reclama da esposa E reclama do país E reclama disso E reclama daquilo Sempre reclamando Claro Você tem que reclamar mesmo Porque você é perfeito Porque se você não fosse perfeito Você não era tão chato assim Desonra Que os outros me honrem Eu não tenho que honrar ninguém E é orgulho Desonra Inveja Olha só O que é inveja? Inveja não é cobiça Inveja sim Hum Faz hum Hum Olha o carro dele Olha a família dela Olha o corpo dela E você não quer ter aquilo Você só acha que aquela pessoa não Era para ter Porque você é melhor do que ela Como é que alguém Tem o que você deveria ter E o nome disso é o quê? Inveja Você se incomoda Com o que os outros tem Com o que os outros fazem Com o que os outros são Porque quem era para ter Fazer e ser Era você E você E qual é o nome disso? Qual é o nome disso? Orgulho Que inferno E a palavra é? Que inferno é esse? Impaciência É orgulho Vitimização É orgulho Eu sou o mais sofrido Do mundo O mundo Conspira Contra mim É o mais sofrido É o mais doído É o mais machucado Até o vitimado É orgulhoso Ele é o mais de tudo E como ele é o mais de tudo Ele pode fazer qualquer coisa Ele pode gritar Bater Ele pode trair Ele pode adulterar Ele pode fazer o que quiser Afinal ele é o mais sofrido Orgulho Orgulho Quem está me entendendo Quem está me entendendo aqui gente? E aí Falta de empatia Justiça própria Arrogância Mulheres Quem de vocês Quem de vocês tenta ter o controle de tudo? Da casa Do marido Dos filhos Vamos lá Confessa Confessa teu pecado Vai e não peques mais Vai Quem é que tenta controlar tudo? Brigar E quando sai do controle Briga Manipula Se zanga Porque você tenta ter o controle Quem é que tenta ter o controle de tudo De casa? Levanta a mão E qual é o nome disso? Orgulho Você não controla nada minha filha Você não controla Quem controla é Deus Quem está no controle é Deus Você não sabe nem se está vivo amanhã E você se acha tão bom Ao ponto de querer ter o controle Tudo isso São manifestações Do orgulho E aí agora a pergunta que vem Pode passar? Agora sim Você é orgulhoso? Alguém tem dúvida que é orgulhoso? Então Passa aí o slide Pega teu dedo Guilhotina a pessoa que está do teu lado E com teu dedo apontado Com os dois Não Para lá E você vai apontar Quais desses Manifestações você tem Vai lá Vai lá Enumera Conta 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 Obrigado Meu Deus Pode dizer Bota a mão na cabeça Meu Deus E agora Pode falar E agora Agora vamos entender O que eu disse no início Eu disse que todos os problemas Que você vive Vem disso Problema financeiro Vem disso Problema de saúde Vem disso Inflamação crônica No corpo Vem disso Problema conjugal Profissional Com os filhos Vem disso Problema com seu pai Sua mãe Vem disso Eu não estou brincando Os teus problemas Vem disso Quais Quais problemas Vem disso? Todos E eu vou te provar Na Bíblia Já que você é orgulhoso Consola a pessoa do teu lado Vai Já que você é orgulhoso Isso quer dizer Que você está No deserto Em alguma área da vida Já que você é orgulhoso Você está em algum deserto É o deserto financeiro É o deserto profissional É o deserto emocional Conjugal Familiar Saúde Financeiro Espiritual E você é um grande religioso Mas distante de Deus Se você É orgulhoso Necessariamente Você está vivendo Algum deserto E quanto mais orgulhoso Pior é o deserto E eu não estou brincando com você Qual é o deserto da tua vida? Onde é que orgulho Está te colocando No deserto? O orgulho está te colocando No deserto financeiro? O orgulho está te colocando No deserto profissional? O orgulho está te colocando No deserto Você vai julgar Saúde Aonde o orgulho está destruindo A tua vida? E aí vem a pergunta Mais louca De todas A pergunta é Quem Ou o que Está te mantendo No deserto? Compartilhe Quem está do teu lado Quem ou o que Está te mantendo No deserto? Vai Dá um chute aí Vai O que você acha? Quem ou o que Está te mantendo No deserto? Quem você acha? Hã? Eu acho que vocês vão Se decepcionar agora Não é você Não Eu vou te apresentar Quem está te mantendo No deserto Vai lá Deus Está te mantendo No deserto Porque Deus Se opõe A orgulhoso Deus se opõe A orgulhoso E concede Graças humildes Deus Diz Que depois do orgulho Vem a queda Depois da prepotência Vem a ruína O orgulhoso E o oposto a Cristo Porque diz Eu sou manso De espírito Seja isso como eu Manso e humilde De espírito A primeira bem-aventurança Qual é a primeira bem-aventurança? Humildade E você vai pegar Toda a Bíblia Se você pegar O livro de Mateus inteiro É um tratado Sobre humildade Se você olhar Para Jesus Jesus Ele entrou em Jerusalém Num cavalo branco Não foi assim? Com um exército lindo Ao redor dele Foi assim? Não foi ou não foi gente? Não? Como é que ele entrou em Jerusalém? Não foi num jumento Foi num jumentinho Tem algo mais humilde Do que isso? Jesus chegou lá E foi lavado Pelos seus discípulos Não foi isso gente? Não Jesus lavou O pé dos seus discípulos Jesus Jesus Não bastou morrer Mas morreu da forma Mais humilhante Degradante E nós estamos Vivendo uma vida Cheia de 23 formas De ser orgulhosos Distante do caráter de Cristo E por isso E por isso Distante de muita graça Aí a pergunta Que eu sei que você pensou Então o quê? Eu estou orgulhoso Não vou dizer que você é Vou dizer que eu estou orgulhoso Se eu estou orgulhoso Eu estou no deserto No deserto financeiro No deserto conjugal No deserto com meu pai No deserto profissional Então se eu estou no deserto E a pergunta é Qual é o deserto que você está? A primeira pergunta Qual é o deserto que você está? Emocional Deprimido Financeiro Endividado Filhos com problemas Distantes dos seus filhos Filhos rebeldes Trancados nos seus quartos No celular Qual é o deserto que você está? E agora que você pensou O deserto A pergunta é Quanto tempo você vai passar nele? Quanto tempo você vai passar no deserto? Quanto tempo você vai estar Nesse deserto financeiro? Nessa desgraça financeira? Quanto tempo você vai estar Num deserto profissional? Sem crescer? Sem trabalhar? Quanto tempo você vai estar Num deserto conjugal? Quanto tempo? Olha a pergunta Quanto tempo? Porque o povo judeu Se você olhar o povo judeu Ah o povo judeu foi desobediente Nada de desobediente O povo judeu Lá no deserto Foi o quê? Orgulhoso Desobediente Desorroso Ingrato Insubordinado Sim ou não? O problema do povo judeu De passar 40 anos Aquela travessia poderia ter acontecido Em 3 meses Segundo alguns cientistas Dois meses Mas eles passaram 40 anos Mas eles passaram 40 anos E só 2 De 1 ou 2 milhões de pessoas Só 2 pessoas Entraram na terra prometida Nem Moisés Nem Moisés entrou Só os seus descendentes Entraram Sabe porquê? Orgulhosos E sabe o que foi o deserto? O tratamento Sabe porquê? Um povo Com mentalidade escassa Um povo com mentalidade Orgulhosa Um povo com mentalidade Escrava Não pode habitar a terra prometida Para que você ocupe as promessas de Deus As promessas maravilhosas Que Deus tem para a sua vida Deus desenhou promessas para a sua vida Promessas de vida e vida em Abundância Você tem que moer o orgulho Faz assim Faz assim Moe o orgulho Igual se moe pimenta ou sal Moe o orgulho Eu quero ver você Vai, moe o orgulho Sacode quem está do teu lado Que o satanás faz alguém dormir nessa hora Faz Sai satanás Liberta essa pessoa Deixa ele acordar Sai satanás Você precisa moer o teu Orgulho E aí você vai sair da terra Do deserto Deus podia dizer assim O povo está no cativeiro No Egito Na escravidão E Deus podia dizer assim Plim, pim, pim Povo Hebreu Para a terra prometida Plim Está todo mundo lá agora Mas não Deus fez Deus fez com que eles Passassem pelo deserto Deus está te fazendo Passar pelo deserto Deserto Porque Deus quer você Irrepreensível De um garata Irrepreensível Deus quer moer o orgulho E o orgulho se moe No deserto Então agradeça a Deus O teu deserto Sabe por quê? Porque o deserto é o melhor lugar Para se estar Antes de chegar na terra Prometida Porque depois do deserto O que é que vem depois do deserto? Só precisa você Moer o orgulho Quem está entendendo isso? Então quanto tempo Para você sair do deserto? Quanto tempo você sair do deserto financeiro? Deserto conjugal? Deserto da saúde? Quanto tempo? O tempo necessário Para você moer o orgulho Lembra? Deserto é lugar de tratamento De Deus para os orgulhosos Foi Deus que te colocou no deserto Foi Deus que levou O povo judeu Para dentro do deserto Para tratar seu caráter Você está onde era para estar Porque Deus é bom Justo E fiel Eu vou contar uma história Para você Vou descer para contar Essa história pertinho de vocês Cientistas americanos Fazem uma metáfora Com o homem Com a mulher Dizem que o homem Que é a mulher É um grande ovo Reluzente Dourado Brilhante Imagina Um ovo Gigante Grande Com uma casca dourada Reluzente Brilhante Lindo Imagina esse ovo Imagina Uma casca dourada Brilhante Pode imaginar esse ovo Lindo Uma joia Fala para mim Uma joia Mais alto Uma joia E aí Isso é um ser humano E quando alguém Quer experimentar Cutucar Essa casca Epa Não toca Se afasta E porquê Que as pessoas Não querem Que ninguém Toque nessa casca Brilhante Sabe porquê? Porque ela é fina Ela é fake Mas porquê Que essa pessoa Que talvez seja eu Ou talvez seja você Que representava Por esse grande ovo Com essa casca Reluzente Não quer que ninguém Toque Porque ela é frágil E ela pode quebrar Paulo E se quebrar essa casca O que é que vai acontecer? As pessoas vão ver Que embaixo da casca Está cheia de caca Caca Sabe o que é caca? Cocô Cocô Imundice Sujeira Como na Bíblia diz Imundícia E você não quer Que ninguém veja Sua imundice De caráter Ninguém quer Que você não quer Que ninguém veja Que você não é A mãe tão boa assim E você está pintando A casca da maternidade Fingindo que é a mãe Que você não é Fingindo que você é o marido Que você não é Fingindo ser um cristão E quando chega na igreja Oh glória a Deus Pais e irmão Com a Bíblia do lado Glória a Deus Oh irmão Deus te abençoe Paz 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 E quando chega em casa É o satanás É pulindo a casca Da cristandade Para que ninguém saiba Que você é o satanás Em casa Grita com o marido Grita com a esposa Perca os filhos Pornografia na televisão Amizades terríveis Mas está pulindo Aquela casca Que não deixa ninguém tocar Para que ninguém veja Que você não é tão bem sucedido Quanto você Diz ser Que você não é um marido Tão bom Quanto você Diz ser Porque se quebrar Vamos descobrir Que você é um traste de marido Frio Grosseiro Indiferente Preso na televisão Ausente Frio Distante Então deixa eu polir a casca Porque senão vai fazer Essa caca toda E vai feder E as pessoas vão feder Vê que eu estou fedendo Que o meu caráter fede Que o meu comportamento fede E vão descobrir de fato Quem eu sou Então deixa eu mentir Sobre quem eu sou Deixa eu mentir Sobre o que eu faço Para que ninguém saiba De fato Que eu sou Polindo Essa linda casca Mas o que essa pessoa Não sabe Que Debaixo da Linda casca dourada Tem a caca Isso está claro Mas embaixo da caca Tem a sua real E verdadeira identidade A identidade de Cristo Está lá Está lá Quem você é Está lá Mas em vez de você Deixar quebrar a casca Deixar tirar toda essa sujeira Essa imundice E trazer à tona A tua irreal identidade Você está lutando Lutando Desesperadamente Para ninguém saber Teus defeitos Brigando Em vez de curar o teu caráter Curar a tua relação Com Deus Você está mentindo Obscurecendo Para que ninguém perceba Tuas falhas Teus defeitos Teus fracassos Está na hora De você De todos nós Quebrarmos A casca Paulo Qual é o nome Desse quebrar da casca Se humilhar Dá uma Cutucada De se humilhar Se humilhar Então O orgulho A fortaleza do orgulho O orgulho Danifica nosso caráter O orgulho Danifica nosso caráter Destrói nossa identidade O orgulho Nos faz mentirosos E nos leva ao fracasso O orgulho Nos torna mentirosos Destrói o nosso caráter E nos faz um fracasso Ambulante E aí eu quero que você leia Guilhotina essa pessoa assim Quem está do teu lado Dá para pegar assim E aí diz assim Todo orgulhoso É mentiroso E todo mentiroso É orgulhoso Vai e fala Fala Pega quem está do teu lado Não precisa se conhecer não Pode pegar a guilhotina E diz isso para ela Que droga Se eu sou Orgulhoso Se eu tenho aquela coisa Da vaidade Aquela coisa da Como é que é Da autossuficiência Do atalho Da ingratidão Da impaciência Eu sou orgulhoso Eu sou orgulhoso Ela toca no ombro Vai lá Toca no ombro Todas as manifesta Todas as manifestações Trata Porque o ovo cheio de caca Sempre justifica Seus comportamentos com mentira E aí você me pergunta Paulo, quais as consequências Do orgulho? Primeiro é estar no deserto É primeiro estar pagando um preço Fazendo teus filhos pagarem um preço Fazendo teus pais pagarem um preço Teus amigos pagarem um preço Porque o primeiro Era pagar o preço do teu orgulho A quem você mais ama Por colocar, quais as consequências do orgulho? Por colocar a pessoa com repreensível O orgulho cria uma narrativa onde tal pessoa é perfeita Ela não erra, e não precisa de nenhuma mudança Assim essa pessoa continua Cometendo os mesmos erros Vivendo as mesmas dores As mesmas dores ao longo dos tempos O orgulhoso Comete os mesmos erros no casamento Do primeiro dia ao último dia O orgulhoso comete os mesmos erros profissionais Do início ao fim O orgulhoso comete os mesmos erros financeiros O orgulhoso sobe e cai Sobe e cai Sobe e cai Aí ele diz É o mal É o satanás Estou na prova É porque eu sou um homem de Deus E o diabo está tentando contra mim Olha como é bom Olha como é gostoso dizer que não é o teu orgulho Que é o diabo Olha como é bom Dizer que você não está desempregado Porque é o diabo Não foi você que não estudou Não foi você que não se preparou Não é você que tem um currículo podre E pobre Não, não é você É a opressão do satanás Da tua vida profissional Olha que coisa boa Quantas mentiras fáceis de serem ditas E se eu espiritualizar fica mais fácil Ainda E toda a imundície continua nessa pessoa eternamente O que que o orgulho tem a ver com a igreja de Cristo O que que o orgulho tem a ver com a gente Qual é a teologia do orgulho Olha a pergunta Qual é a teologia do orgulho A teologia do orgulho Quando Lúcifer Quis ser igual a Deus Ele foi expulso Deus rejeitou Quando rejeitou e foi expulso Porque Deus rejeita o orgulhoso Quando Adão e Eva Aceitaram a proposta do satanás De comer a fruta Para ser igual a Deus E comeram a fruta Para ser igual a Deus Como você quer ser igual a Deus Você está sendo o quê? Fala para mim gente Mais alto E o que aconteceu com Adão e Eva? Foram expulsos também Foram expulsos também Porque Deus rejeita o orgulhoso Quando Caim e Abel Gênesis capítulo 4 versículo 1 a 16 eu acho Caim e Abel Abel Pegou As primeiras ovelhas As melhores ovelhas E a melhor parte Das primeiras melhores ovelhas E fez o quê? E fez o quê? Ofereceu a quem? A Deus Honra Completa Porque Abel sabia quem ele era E quem Deus era Se colocou humilde Mas Caim O que Caim fez? Pegou um fruto da terra Não foi ozo Foi um fruto Qualquer fruto E deu para quem? Para Deus E Deus disse Caim você está orgulhoso Olha quem você é É essa a oferta que você me faz E aí o que Deus faz? Deus diz Caim Eu rejeito Abel Eu recebo você E a sua oferta Porque em outras palavras Você foi humilde E o que Deus disse para Caim? Caim Eu rejeito você E a sua oferta Eu rejeito Você e a sua oferta Porque você é orgulhoso Deus rejeita o orgulhoso Na área Na área Que você é orgulhoso Então Paulo Qual é o significado Espiritual do orgulho? E aí vem O diabo É o próprio orgulho E a mentira É a sua filha A mentira É a sua filha Enquanto Jesus Veio para dar vida E vida em Todo mundo Eu quero vir mais Sabe Jesus Veio para nos dar vida E vida em O diabo Veio para quê? Matar Roubar E destruir E o diabo Tem essa O diabo é o orgulho E a sua filha É a mentira E tem pessoas Que estão dizendo Eu vou dizer uma pequena mentirinha Para a mamãe E quando você diz uma pequena mentirinha Mentirinha branca Já viram isso? Você está usando o quê? A filha A meritriz A filha do satanás Deus Dá de graça O satanás Não Cada vez que você mente Você assina uma promissória Com o diabo Cada mentira Boba Estou chegando Você nem saiu? Você nem saiu? O Waze Diz que você vai chegar Em 15 minutos Estou chegando Em 5 Mentira É do satanás Um crente É sim Sim Não Não Qualquer coisa disso Vem do diabo E cada mentira Uma promissória Assinada Para o satanás Porque Deus dá de graça Cristo dá de graça O satanás Não dá nada de graça E as pequenas mentiras As pequenas Sufismas As pequenas Encobrimentos O diabo Está contabilizando Ele está notando Em algum momento Ele vai te cobrar No teu casamento Na vida Dos seus filhos Na tua vida profissional Na tua saúde Será que ele já Não está cobrando? Será que hoje Ele não está cobrando já As mentirinhas Que você tem dito As mentironas Como é que alguém Acha Ou pode achar Que usando A filha Do próprio Satanás Usando A mentira Não Eu fui Não fui Tudo isso Para fingir Que é perfeito Mentira Para fingir Que você é um ovo De ouro Maciço Mentiras 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 profissionais Financeiras Mentiras Para o marido Para a esposa Negando O óbvio Criando Confusão Para que não seja Descoberto Seu caráter Os seus erros E as pessoas Estão achando Que não vão pagar O preço Ele está anotando Cada mentira Sua E aí a pessoa Pergunta Por que minha vida Não dá certo? Por que tudo Para mim é difícil? Por que tudo Para mim é difícil? Por quê? Por que Homens Para mim são difíceis Por que ganhar dinheiro Para mim é difícil? Por quê? Por quê? Por quê? Porque você é orgulhoso E todo orgulhoso Mente na medida Do seu orgulho A cobrança está vindo A cobrança está vindo E você nem se percebeu Dessa cobrança Você nasceu para ter vida E vida é abundância E tem uma promessa Na sua vida Deus tem projetos Na sua vida Deus tem sonhos Na sua vida Você é filho de Deus Você veio prosperar Você veio ganhar dinheiro Você veio ocupar Os altos cargos Você veio ser feliz Viajar pelo mundo Ter um carro lindo Casa linda Uma família extraordinária É teu Recebe a promessa De Deus Mas para receber a promessa Você vai ter que moer o orgulho E se livrar das mentiras Vai ter que se livrar das mentiras Das pequenas Das pequenas Das médias E das grandes O diabo A não impedir que você mude Porque o orgulho Te impede de mudar Tudo que o satanás deseja É que você se afaste da identidade E intimidade de Cristo Por quê? Porque se você tiver a coragem De quebrar essa casca De mentira Ao seu respeito Reconhecendo seus defeitos Suas fábias Se arrependendo Confessando Se ajoelhando Se aquebrantando E deixar que toda a carca Seja retirada A tua essência A identidade de Deus Vai surgir E você vai viver algo abundante Algo rico Poderoso Gigantesco Você vai viver A sua real identidade Vai poder viver As promessas de Deus Para a sua vida E elas são extraordinárias E elas estão esperando por você As promessas de Deus Estão esperando por você A riqueza de Deus Está esperando por você A família que Deus projetou Está esperando por você A saúde que Deus projetou Está esperando por você Os filhos que Deus pensou para você Estão esperando por você A empresa A carreira de Deus Ele pensou algo extraordinário para você Está lá Está na vitrine Esperando você pegar Está tudo esperando Deus pensou algo extraordinário para você Antes de você nascer Deus já tinha sonhos Maravilhosos para você O que Deus pensa para você Você não consegue pensar De tão maravilhoso que é Só precisa você moer o quê? O orgulho Moer o orgulho, Paulo? Moer o orgulho Vamos para a solução Sim ou não? Quem que é a solução? Respira Conhecereis a verdade E a verdade vos Fala para quem está ao teu lado E a verdade É aquela verdade assim, não é? É aquela verdadeinha Flexível Não é a verdade? Não é a verdade que se molda Nas minhas vontades Não é assim a verdade? Ou a verdade é sim, sim, não, não E o resto vem do maligno Essa é a tua vida Fala, essa é a minha vida Sim, sim, não, não E o resto vem do maligno Agora porque tão poucas pessoas Lidam bem com as suas verdades A verdade, vamos lá A verdade assim que Porque a verdade dói A verdade dói A verdade desmascara A verdade revela Imagina A verdade desmascara A verdade revela A verdade talvez mostre Que você não é a mãe Que você diz que é Você talvez seja uma mãe preguiçosa Cruel Que deixa seu filho No computador Na internet No celular o dia inteiro Porque é confortável Deixar seu filho na internet Deixando aquele Felipe do Satanás neto Educar seu filho Deixando ele educar seu filho Deixando ele dizer o que é certo E o que é errado Talvez você não seja mãe tão boa Será que você está pronta Para receber Ou você está pronta Para dizer Chega aqui e dizer É gente Eu quero dizer para vocês Que Eu não sou uma boa mãe Eu estou longe De ser um bom pai Eu sou grosseiro Ausente Cruel com meu filho Eu não dedico Eu não dedico tempo De qualidade Eu chego em casa Volto para a televisão Eu não toco No meu filho Eu não abraço Tudo que eu faço É gritar Com impaciência Ou dizer É com a tua mãe E quando chega lá O menino O papai Disse que é você Não É com o teu pai E corre E aí quando chega O pai Não É com a tua mãe Não É com o teu pai Meu Deus do céu A verdade dói Põe amor Nas minhas palavras Povo de Deus Será que você é tão fiel assim? Será que você é tão fiel Como você diz? Será que você não anda Paquerando Com alguém Ou com algumas pessoas Furtuitamente? Será que você é tão fiel assim? Você é tão honesto assim? A verdade dói Eu vi um menino Ser demitido Do emprego Um menino Um menino De 25 anos Ser demitido Do emprego Eu disse Mãe É porque lá Meu gerente Não gosta de mim Mãe É porque Ele não vai Com a minha cara Aí depois O irmão dele Soube tudo Que ele aprontou Na empresa Claro que ele não gosta Você chega atrasado Sai cedo Cria confusão Não trabalha direito Faz como É teu trabalho É porco É péssimo Quem gosta Ninguém gosta de você Como é que o gente Vai gostar Agora imagina Ele chegar para a mãe dele E dizer a verdade Mãe eu fui demitido Porque eu sou incompetente Preguiçoso Desrespeitoso Chega atrasado Não produzo Vai Fala a verdade Para tua mãe Não É melhor A casca dourada Da mentira É melhor o orgulho Porque se eu disser Quem está entendendo Quem está entendendo isso Gente Eu estou falando a verdade Às vezes as pessoas Fiam assim Paulo Você foi meio duro Se a verdade é dura Eu estou sendo duro Mas a verdade liberta Volta Volta Então será que de fato Você é um bom pai Será que você é um cristão Que você disse que é Quanto Quanto da bíblia Você leu essa semana Quanto tempo Você dedicou a oração Tem gente que é cristão Na igreja Em casa É o satanazinho O satanazão Não lê a bíblia Não ora Não tem noção Do que é um jejum Não sabe o que é passar Dez minutos Eu conheço um crente Que nunca passou Mais do que cinco minutos Orando Crente que não tem noção Do que é orar Por trinta minutos Quarenta minutos A quebrantar diante de Deus Se rasgar diante de Deus Vai você dizer Para quem está do teu lado Vai que Eu sei que não é o seu caso Aquela minha amiga De Miami É assim Mas eu sei que você não é Mas imagina que você fosse E você dissesse assim Irmão Eu nunca orei Mais do que três minutos Nunca Nunca orei É assim Deus amado Pai Obrigado Deus abençoe Me abençoe Eu amei E minha oração Nunca passou Três minutos Que crente é esse Que não curou Mais do que três minutos Você tem coragem De dizer isso Para o teu colega Sabe por que não? E humilha A verdade dói Quando a verdade Revela nossos erros Ela dói E nós nos tornamos Inimigos da verdade E quem é inimigo da verdade É inimigo de Deus Quem é inimigo da verdade Se torna inimigo De Deus Agora não vem você Revelar a verdade dos outros Cabe você revelar as suas Verdades Não vem você ser juiz Das verdades dos outros Vem ser você juiz Das suas verdades Não vem você ser o que constrange as pessoas Vem ser você que constrange A si mesmo Olha que loucura Agora que eu vou falar para vocês Em 2 Coríntios 7,14 Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Quem é povo de Deus aqui? Levanta a mão e diz Eu sou Não, não Mais alto Quem é povo de Deus? Diz eu sou Mais alto Então é para você isso Se o meu povo Que se chama pelo meu nome O quê? Fala para mim Se humilhar Não, calma Calma Essa passagem está dizendo Para o povo de Deus E é só para quem é povo de Deus Se o meu povo Se humilhar Se humilhar Sabe o que é? Trazer a verdade dos seus erros Para o mundo Eu não tenho sido Uma boa mãe Eu não tenho sido Um bom pai Isso é se humilhar Eu tenho sido Um profissional preguiçoso Isso é se humilhar Eu tenho falhado com você Meu marido Minha esposa Isso é se humilhar Se humilhar É trazer a verdade Sobre os seus erros Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar Primeiro passo É uma cadência Se humilhar Depois vem o quê? Orar Depois Me buscar Buscar a minha face Buscar a minha face É intimidade Buscar a minha face É dedicar tempo Para estar comigo Tempo para estar com Deus Se o meu povo Se ama pelo meu nome Se humilhar Orar Buscar a intimidade Comigo O que acontece depois? E se converter Dos seus pecados Parar de errar Começou Por se humilhar Orar E não começou por orar Ele não começou por orar Ele não disse ore Não, ele disse o quê? Humilhe Se humilhe Sabe por quê? Porque se você Vai chegar uma hora E você vai dizer Mas Senhor Eu profetizei em teu nome Senhor Eu orei em línguas Senhor Eu curei enfermos Eu expulsei demônios E Deus vai dizer o quê? Te afasta Porque eu não te conheço Mas eu orei Te afasta Eu te busquei Te afasta Porque você não fez A primeira coisa Que era se humilhar Reconhecer teus erros Se arrepender Dos teus erros Então Se humilhar Orar Buscar a minha face Se converter Dos seus maus caminhos Para de errar Para de errar Mas você só vai parar Mas você só vai parar de errar Quando reconhecer E se humilhar E agora Aí sim Aí sim Aí sim Eu ouvirei Dos céus Perdoarei Os seus pecados E sararei A sua Terra A sua casa Sararei As tuas finanças Sararei O teu casamento Sararei Os teus filhos Sararei A tua saúde Sararei O teu lar Terra É tudo Que é tangível Eu sararei Mas o sarar Foi a última etapa Qual foi a primeira etapa? Qual foi a primeira etapa? Humilhar Todo mundo Qual foi a primeira etapa? Humilhar E o que é se humilhar? Reconhecer Seus erros Trazer os erros Minha esposa Esse é meu erro Marido Eu tenho errado Ai mas isso me ofende Isso me frustra Isso me humilha É o que Deus quer É o que Deus quer Que você seja quebrante Que você caia no pó É o que Deus quer Deus quer te moer Para te fazer um vaso novo Deus quer você Em pedaços pequenos Para te moldar De maneira perfeita E aí é um momento Crucial E esse dilema Nós passamos Todos os dias Todas as horas Nós temos Essas duas condições Todas as horas Nós temos Essas duas condições Olha o que eu vou te dizer Eis que estou à porta E bato Se ouvir a minha voz Abrir a porta Eu E o que? Cearei Deus está à porta Mas lá em Gênesis Diz que o diabo também está À porta Os dois E diz assim E o inimigo está na porta Esperando para te dominar Só espera que você seja orgulhoso E Ele te domina Gênesis Capítulo 4 Verso 1 a 16 Então Vamos lá Com quem você está andando De mãos dadas Ai Dá um ai Ai De novo Ai Dá um xilique Ah Vamos lá Dá um xiliquinho Ah Com quem você está andando Com as mãos dadas Com Deus ou com o diabo O que é que respondeu ai? Com Deus? Amém Crianças estão com Deus Os pais nem sempre Olha só Errei Fala errei Todo mundo errei Alguém erra aqui? Quem é que não erra? Quem é que não erra? Levanta a mão Quem não erra? Todo mundo erra Então Quando você erra Você vai ter sempre Apenas duas escolhas Uma É a exaltação do ego Baseada no orgulho Errei Errei com meu filho Errei com meu marido Com a minha esposa Com meu pai Errei no trânsito Errei com meu funcionário Errei com meu chefe Errei com Deus Errei E ai você pode caminhar Por esse lado aqui A exaltação do ego Baseada no orgulho E se você errou agora E você vive no orgulho Você vai negar o teu Erro Você vai encobrir o teu Erro Você vai botar uma camada dourada Sobre quem? Sobre quem? O teu erro A mentira Sabe porquê que você mente? Sabe porquê que pessoas mentem? Você não mente nem eu mento Só aquela nossa amiga de Miami mente Sabe porquê? Porque prazeroso mentir Olha não fui eu Foi ele Eu sou uma vítima Eu sou uma vítima Eu sou uma vítima Na mão dele Eu sou uma vítima E o que vai acontecer? Corre cinco pessoas Pra te acudir Pra te amparar Pra te consolar Bichinho É bom ou não é bom mentir? Foi ele Ele me deixou Ah ele te deixou Porquê tu não fala a verdade? Que você gritava o dia inteiro Berrava o dia inteiro Era grosseiro Quebrava Gostava de quebrar as coisas Porquê tu não fala toda a verdade? Então É bom O orgulho te faz mentir É bom É prazeroso mentir Não tem crítica E aí você mente Você mente Porque é prazeroso mentir Mas isso te aprisiona Aprisiona E você nunca muda Porque você aprende O caminho da mentira Gente Olha pra mim Porquê ser uma boa esposa Se eu posso simplesmente Mentir? Porquê que eu vou ser um bom profissional? Porque pra ser um bom profissional Tem que chegar cedo Sair tarde Trabalhar Estudar Dar o seu melhor Porquê que eu vou ser um bom profissional Se eu posso simplesmente Mentir? Porquê que eu vou ser um bom marido? Se eu posso simplesmente o quê? Mentir? Porquê que eu vou ser um cristão Tremendo Se eu posso simplesmente o quê? Mentir Não leio a Bíblia Não oro Não jejum Não medito na palavra Não louvo Porque dá tempo Demanda tempo Porquê que eu vou ser um bom cristão Se eu posso simplesmente dizer Ô irmão Paz do Senhor Irmão Olá Lachiri Macalachuri Para catar Para quê que eu vou ser um bom cristão Que dedica tempo Se eu posso simplesmente mentir Quem é pai e mãe aqui? Dá trabalho Você pai ou mãe Não dá Para quê que eu vou ser um bom pai Se eu posso simplesmente Mentir? E quando você aprende o caminho da mentira O prazeroso caminho da mentira Isso te aprisiona E você nunca muda E os propósitos de Deus Morrem na tua vida Você nunca vai viver os propósitos de Deus Agora você pode caminhar pelo outro lado Errei Falei errei Fiz caca Você pode colocar a caca na mochila Ou você pode jogar a caca no chão E aí você quando joga a caca no chão Todo mundo dá o quê? Venda a tua caca E aí Você vai ter que moer o ego Vai ter que matar o ego Sabe como? Com humildade Com humildade E a humildade se baseia na Verdade Agora as pessoas vão saber que você Errou Que você falhou E você diz ok Eu errei mesmo Eu falhei mesmo Ok Dói, dói Humilha, humilha Mas eu errei E dói A verdade dói Então deixa doer Deixa doer meu erro Deixa doer Eu errei Me perdoa Confessa Doeu Mas essa dor Liberta Sabe por quê? Porque depois que doer Você nunca mais vai errar Depois que você deixar doer Os teus erros Confessar teus erros Escancarar teus erros Essa dor Essa humilhação Você não erra mais Porque você não quer sofrer Essa dor mais E essa dor liberta E quando ela liberta Tem uma metanoia Uma mudança de mentalidade E nessa mudança de mentalidade Você vive os propósitos de Deus As promessas de Deus Você vive o extraordinário de Deus O caráter de Deus Moendo o orgulho Quem está entendendo? Diz qual lado você vai viver De hoje em diante? Aponta para o lado vai Aponta Tem que apontar Tem que apontar Profetiza Qual lado? Vermelho ou verde? Aponta E aí eu vou Te dar uma trilha A trilha A trilha da liberdade A trilha que vai encontrar Santidade Quem quer Santidade aqui? Quem quer viver Santidade? Dá um grito aí Levanta Eu quero Santidade Quem quer brilhar com a Santidade No teu lar Na tua empresa No teu trabalho Na tua família Dá um grito Eu quero Mais alto Eu quero É um caminho simples Paulo, qual é o caminho? É simples Errei Fala errei Errei Qual é o primeiro passo? Verdade o quê? Então fala Me perdoa Eu errei Mãe eu errei Você não vai falar uma mente Parte do teu erro Você vai falar todo o teu erro E quanto mais você se cancara Do erro mais Vai doer Aí falar Falar A verdade gera humilhação A verdade gera humilhação Lembra aquela passagem? Lembra? Se o meu povo Sempre pelo nome Se o quê? Se humilhar E a verdade vem E eu me humilho Eu reconheço Eu confesso Então vai ver a verdade E você se humilha A humilhação provocada por você mesmo Produz o quê? Humildade E a humildade Produz o quê? Fala pra mim E a sabedoria Produz o quê? Não espere santidade Se não tiver primeiro A humilhação Não espere Gradar a Deus com santidade Sem verdade Não espere Não espere Quem está entendendo o caminho? Fala em um caminho bem alto pra mim Um, dois, três, uma Eu digo um Você diz o quê? Dois Um Dois Humilhação Três Humilhar Quatro Sabedoria Quinto Santidade Qual é o primeiro? Qual é o segundo? Humilhação Está pronto Para se humilhar Trazer verdade Para olhar para o seu marido Meu amor eu errei Olhar para a sua mulher Eu errei Quem está pronto para chegar hoje Para a sua esposa E dizer Eu não tenho sido um bom pai E chorar E se rasgar Quem está pronto para chegar para o seu marido Eu não tenho sido uma boa mãe E chorar Eu estou machucando o meu filho Eu estou machucando o meu filho Com a minha ausência Com a minha grosseria E você chorar Olhar para o teu marido Amor eu não tenho sido uma boa mãe Amor eu não tenho sido um bom pai Eu tenho sido ausente Grosseiro Distante Quem está pronto Para trazer humilhação Sobre você Quem está pronto Olhar para a sua mulher hoje Para o seu marido hoje Dizer meu amor Me perdoa Eu não estou sendo a esposa Que você merece Amor Eu não tenho sido marido Nem de perto Que você merece Eu tenho errado aqui Aqui e aqui Quem está pronto Para viver as promessas de Deus Quem está pronto Para ligar hoje Para os seus pais E pedir perdão Pela ausência Pela impaciência Pela grosseria Pela distância Dos seus pais E dizer Eu não tenho sido um bom filho Quem está pronto Quem está pronto Para acabar A maldição hereditária Porque a maldição hereditária Eu creio eu Que ela trafega Sobre o orgulho De gerações e gerações A ponte das maldições hereditárias É o orgulho Que trafega de geração em geração E aí vem Os que se exaltarem Serão humilhados E os que se humilharem Serão exaltados Cara Quem está pronto Para se humilhar Para ser exaltado É promessa Quem está pronto Para trazer a verdade Sobre si A verdade que humilha E viver as promessas De Deus Ser exaltado Por Deus Ser exaltado Pelos homens Prosperar financeiramente Como nunca prosperou Prosperar profissionalmente Como nunca prosperou Prosperar no seu lar Como nunca prosperou Porque você trouxe Deus Através da verdade Para a tua vida Quem está entendendo isso? Nós somos o baluarte Da sociedade Nós somos Que sustenta Esse país Você é povo de Deus Você tem que brilhar Com a verdade Com a humildade A vitória e o poder Eles estão na humildade Sabe porquê? Quando eu sou pequenino Eu sou grande em Deus E eu vejo tanta gente Eu sou grande Eu sou grande O que é que dizer O apóstolo Paulo? O que é que dizer Paulo? Pequeno O apóstolo Paulo Que mais escreveu Livros na vida Paulo quer dizer Pequenino E ele dizia isso Quando sou fraco Me torno forte em Deus E quando eu não sou nada Quando eu não sou nada Deus é tudo em mim Quem está pronto Para não ser nada Quem está pronto Para ser pequeno Quem está pronto Para ser insignificante Para que Deus Seja extraordinário em você Quem está pronto Para se diminuir Se humilhar Com a verdade Dos seus erros Para ser grande em Deus Quem está pronto Para ser usado Nesse mundo Por Deus E mudar esse mundo Porque Jesus Veio na humildade Sejais como eu Manso e humilde De espírito E o homem mais humilde Que pisou nessa terra Foi o que mais mudou Essa terra Ele não veio com soldados Armas Exército Ele só veio com humildade E amor Ele mudou o mundo Com humildade e amor Deus quer algo de mim De você diferente E eu vou finalizar Com dois slides Da solução O primeiro é A humildade Como estilo de vida Paulo A humildade Como estilo de vida É Peça por favor Olha que loucura Acho que nunca Ninguém pede para pensar Que quando eu peço Por favor Eu estou meio que Me humilhando Quando eu peço Por favor Estou dizendo que eu sou Meio que dependente Por favor Eu estou pequeno Você está grande Por favor Me ajuda Abre a boca E dizer por favor É um ato de humilhação De auto-humilhação Olha para quem está do lado Diz por favor Sem brincadeira Diz por favor Diz por isso de você É um ato de humilhação De auto-humilhação E quando você diz Eu errei Me desculpa É um ato de humilhação Eu errei Eu sou frágil Eu sou incapaz Eu sou Caraca Para E diz que você errou Pede desculpas Pede desculpas Eu errei Filho Eu errei Esposa Eu errei Papai Eu errei Mãe Eu errei Colega Eu errei Estilo de vida Estilo de vida Dizer por favor Ei Quantas pessoas dizem Não precisa responder Quantas pessoas dizem Por favor Na sua casa Filho Pega isso aí para mim Fulano Me traz isso aqui Cada vez que você pede Alguma coisa Por favor Para cada vez que você errou Pediu quantas desculpas E quantas mentirinhas Brancas e mentironas Você diz ao longo do dia Desde o ex Que diz no ex O carro diz Dez minutos Você diz Estou chegando Né O ex diz Dez minutos para chegar Quis Estou chegando em cinco Estou saindo Ainda está em casa Estou na esquina Está na garagem E essas são as pequenas mentiras E o diabo está sapateando E o diabo está se alegrando As pequenas mentiras Porque uma mentira Puxa outra mentira Um abismo Puxa outro abismo Quantas vezes você disse Não sei Cara Me ensina Me ajuda Porque eu não sei De novo Humilhação Eu não sei Obrigado E teu filho Trouxe algo para você E você disse obrigado Você pediu Passagem no trânsito O cara deu E você foi lá E deu um sinal Obrigado Alguém para o carteiro Te levou alguma coisa E você disse obrigado Tua esposa Te deu água Feito teu prato E você disse obrigado São coisas Tão simples Tão simples E tão Tão do dia a dia Mas tão Divinas Espirituais A humildade Como estilo de vida Agora tem um nível Mais Avançado Quando você errar Fala Quando eu errar Pequenos erros Os grandes erros Os pequenos erros Os grandes erros Qual é o primeiro passo Vai lá Reconhecer Errei Não errei Irônico Todo mundo erra Não É eu errei Eu errei Que droga Eu errei Errei com você papai Errei com você mãe Errei com você meu filho Te deixei no celular Por tanto tempo Nos games Trancado no teu quarto Por tanto tempo Errei Te deixei sem carinho Sem afeto Por tanto tempo Eu errei Eu errei Depois Qual é o segundo? Olha só Eu pendo Por erro E agora eu o quê? Arrependo Arrepender É se afastar do erro É pender por outro lado É ter nojo Repulsa pelo erro Você tem que odiar o erro Abominar o erro Abominar o pecado Abominar o adultério Abominar a pornografia Abominar a desobediência Abominar os erros Você tem que abominar Tem gente que está convivendo com o erro E quem convive com o erro Se torna inico Quem convive com o pecado Se torna inico Você tem que ter nojo do erro E não só do erro Tem que ter nojo do pecado Terceiro Confessar Você tem que abrir a boca E dizer Eu errei pai Eu errei mãe Eu errei meu marido Eu errei minha esposa Eu errei Eu errei Eu errei Você tem que derramar lágrimas Mediante o teu erro Uma lágrima de dor De arrependimento De reconhecimento Eu errei Eu machuquei quem eu amo Eu errei Eu errei contra ti Meu Deus Eu errei contra ti Eu errei contra ti Eu errei Eu errei Quarto passo Pedir perdão Para Deus Pedir perdão Para quem você machucou Pedir perdão As pessoas estão muito preocupadas Pedir perdão Assim é porque eu errei comigo Aí para de bobagem Você errou com um monte de gente Vai começar a errar com você Você faz o que você é com a sua vida Você não pode estar errando com as pessoas Erre com você Mas não erre com os outros Vai perdão Vai pedir perdão Pede perdão A quem você prejudicou Vai pedir perdão O teu filho Filho Eu tenho errado contigo Eu não tenho te abraçado Não tenho te beijado Não tenho brincado com você Me perdoa Filho Me perdoa Meu marido Me perdoa Me perdoa Me perdoa Por quê amor? Por isso Por isso Por isso Se liberta Se liberta Se liberta Você vai poder Encobrir seus erros Estão dando a mão para o diabo Porque encobrir seus erros É uma mentira E você vai estar jogando o jogo dele Jogando no time dele Mas você pode confessar E se arrepender E jogar no time de Deus E parar de querer viver pela força do teu braço E viver na força de Deus Parar de querer consertar seus erros Encobrir seus erros com o teu braço Mas errar e se render a Deus Deus me conserta Eu me entrego a ti Não é mais a força do meu braço Um caminho simples Mas difícil Porque para isso Você vai ter que moer o orgulho Jogar no time de Deus Numa vida da verdade Do sim sim Do não não Mas uma vida que liberta Uma vida que transforma Que vai te levar para um nível Inimaginável E o nível inimaginável O nível das promessas De Deus para a sua vida Quem está pronto para viver As promessas de Deus? Quem está pronto para viver a verdade? A verdade que liberta A verdade que cura Levanta a mão Quem está pronto? Uau Quem está pronto para viver uma nova vida? Quem está pronto para reconhecer seus erros? Levanta a mão Quem está pronto para pedir desculpa A quem você errou? Humildemente Falando a verdade Levanta a mão Levanta alto Pega a mão de alguém Faz uma dupla aí vai Olha para essa pessoa Faz um acordo com ela Se é a tua esposa Se é a tua esposa, marido, pai, filho Faz um acordo O acordo de viver A vida de Deus Viver a verdade Viver a humilhação Olha, diz para se eu estou disposto Fala para se eu estou disposto Comprometido A viver a verdade de Deus A reconhecer meus erros A me humilhar A pedir perdão A pedir perdão Começando por você Eu me arrependo Dos meus erros E de hoje em diante Eu nunca mais Vou esconder meus erros Eu vou reconhecer Eu vou reconhecer Confessar E pedir perdão A partir de hoje Eu vou viver As promessas Todas as promessas De Deus Para a minha vida E a partir de hoje Eu sou bênção Eu sou luz Representante completo De Cristo na terra E por onde eu passar Eu vou atrair A sorte de Deus O amor de Deus A graça de Deus Então toque em mim Pode tocar Porque agora eu dou sorte Porque Deus Muda a nossa sorte Amém Deus abençoe Graça, paz Beijo Mais forte para ele Amém Adeus toda glória Toda honra Eu esqueci que eu tirei o microfone Estou falando Mais forte para Jesus Nesta noite Qual que alguém diga Tem uma transformação acontecendo Tem um resgate acontecendo Levante as suas mãos aqui em cima Tem uma graça de Deus aqui Tem um amor de Deus Derramado aqui Tem uma presença sublime Neste lugar Tem uma obra extraordinária Acontecendo na minha vida E na sua vida Nesta noite Quem sabe você tenha resistido Tenha endurecido Mas hoje o Senhor te trouxe aqui Te faço um barro Nas minhas mãos Para moldar de novo A sua vida Boca a mão sobre o teu coração Recuperando a forma Recuperando uma forma Na presença do Senhor Aleluia 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 Deus está curando o seu coração Aqui hoje O Espírito da graça Cai sobre ti Não é mérito Não foi nada que você fez Não é nada que você possa ter feito É Ele É Ele Te favorecendo É Ele É Ele estendendo a mão É Ele operando Por graça Por favor É Ele dizendo Recebe filho Recebe Nunca pense que foi você Nunca pense Que foi você Sempre fui eu Através De você Aleluia Fui eu Através De você Sinta a presença dele aqui Aleluia Fica com seus olhos mais um instante Às vezes nós tentamos guiar a nossa vida Por nós mesmos A gente quer Jesus com a gente Mas a gente quer Ele no banco do carona A gente está dirigindo Na estrada da vida Encontra Jesus E diz assim Jesus Entra aqui comigo Vamos seguir viagem junto Mas às vezes o que a gente faz É colocar Jesus no banco do carona Não Jesus Eu sei o caminho Não Jesus Eu sei como chegar lá E Jesus às vezes Se oferece assim Ei Deixa eu dirigir pra você Você diz Não Jesus Não Fica tranquilo Só do Senhor estar aqui Já é bom demais pra mim Só do Senhor estar aqui Já é bom demais pra mim E Jesus está dizendo Deixa eu guiar Deixa eu conduzir Deixa eu levar E às vezes a gente vai derrapando Nas curvas Esbarrando nos obstáculos A gente tem uns amassados E uns arranhões Que não precisava Tudo porque a gente resiste Em entregar o controle Entregar o volante Entregar a direção Hoje aqui Deus acertou o orgulho Deus quebrou essa casca E está dizendo pra mim e pra você Que tal Entregar a direção Da tua vida Nas minhas mãos Que tal Dizer Senhor Eu não posso Eu não consigo O Senhor faz Melhor do que eu Como é tua cabeça Fecha os teus olhos Se no seu coração Você crer Se com a tua boca Você confessar Que Cristo Jesus É o Senhor Que dirige a sua vida Ele pode tomar o controle Hoje Eis que estou A porta e bato Diz Ele Humildemente Abre essa porta E diga pode entrar Jesus Diga pode entrar Jesus Pode entrar Jesus Vou falar Vou falar o que todos Já conseguiam ver Mas eu demorei Pra perceber Que eu estava longe Você estava perto Eu te rejeitei Eu te rejeitei Em troca Recebi afeto Me senti sozinho Me tornou Me tornou Seu filho Fez de mim Sua morada E eu te Se és bem-vindo Não me abandonou Todas as vezes Que eu caí Bastou eu falar Me ouvir Me ouvir E ficar feliz 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 E eu voquei Mundo afora Mas não encontrei O que tenho agora Eu tenho você Só tenho você E eu aquei E eu aquei Mundo afora Mas não encontrei O que tenho agora Eu tenho você Só tenho você Só faltava Eu perceber Se você pode Feche seus olhos Curve a tua cabeça Se é seu desejo Entregar sua vida a Jesus Eu e a igreja Queremos orar com você Nós vamos fazer Uma simples oração Repita conosco Se ao final Essa oração Expressar o que você Crê e deseja Diga amém Repita comigo Dizendo Senhor Jesus Nesta noite Eu ouvi a tua palavra E eu me arrependo Dos meus pecados Diante dos céus Eu reconheço Que Jesus morreu por mim E ressuscitou O terceiro dia Pra me dar Uma nova vida Eu rejeito O orgulho O passado O pecado E as consagrações Eu rejeito Satanás E suas sugestões E nesta noite Nesta noite Neste santo lugar Eu dedico A minha vida E a consagro Ao Deus vivo Que a partir de hoje Eu chamo Meu Pai Eu reconheço Que Jesus Cristo É o meu Senhor E o meu Salvador Eu preciso De um Salvador Eu preciso De um Senhor Pra dirigir A minha vida E me levar Pelo caminho eterno Com seus olhos fechados Você e Deus É uma decisão pessoal Se você fez Esta oração Pela primeira vez Entregando a sua vida A Jesus Diga amém Se você fez Uma oração Como essa Pela primeira vez E é seu desejo Transmitir Passar O controle Da tua vida Para o Senhor Jesus Diga amém Se você Reconhece Que Jesus Cristo É o Senhor E Salvador Da sua vida Diga amém Com seus olhos fechados Ouça bem Eu tenho uma informação Pra te dar Se você fez Esta oração Pela primeira vez Reconhecendo Jesus Como teu Senhor E teu Salvador Quero que você Ouça bem Se você fez Esta oração Você nunca fez Uma oração Como essa É a primeira vez Que você faz E você reconhece Que Ele é o Senhor Da tua vida Se é a primeira vez Que você faz Uma oração Assim Quando eu contar Até três Você vai levantar A sua mão Mais alto Que você puder Quando eu contar Até três Você que fez Esta oração Entregando a vida A Jesus O controle Da tua vida A Jesus O Espírito Santo Está trabalhando Em você Vai levantar A sua mão O mais alto Possível Deus falou Com você Eu conto Um Dois Três Quem fez Quem fez Esta oração Pela primeira vez Levante a sua mão Mais alto Que você puder Mais alto Que você puder Quem fez Esta oração Quem fez Esta oração Quem hoje Está entregando Sua vida A Jesus A cena Assim O céu Está testemunhando Isso Eu vou pedir Um último Favor A você Você que levantou A mão Está com a sua mão Levantada Sai do teu lugar E vem aqui a frente Eu preciso orar Por você Se você está aí Na galeria Desce até aqui O parapeito Nós vamos orar Por você Mas sai do teu lugar E vem Vem filha Vem filho Vem 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 amiga Não me abandonou Todas as vezes Que eu Basta eu falar Pra você Me ouvir E ficar feliz E ficar feliz E ficar feliz Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe E eu voquei Mundo afora Mas não encontrei O que tenho agora Eu tenho você Eu tenho você Só tenho você E eu voquei E eu voquei Mundo afora Mas não encontrei O que tenho agora Eu tenho você Só tenho você Só tenho você Não me abandonou Não me abandonou Toda a Inglaterra E basta eu falar Pra você Me ouvir E ficar feliz Levante as suas mãos E diga não Me abandonou Eu te abençoe E ficar feliz Olha aqui pra mim Vocês daqui à frente Olha aqui Todos vocês chorando aqui na frente Representa algo muito significativo Nem todo mundo Chora pra morrer Mas todo mundo Chora ao nascer O choro Tem mais a ver com o começo do que com o fim As UTIs são silenciosas e quietas São nas salas de parto Que a gente ouve o choro Chorar tem mais a ver com começar Do que com terminar E é por isso que hoje aqui Jesus pode dizer pra vocês As coisas velhas Já passaram E agora Tudo é novo Tudo é novo Tudo é novo Pai nós declaramos uma palavra de bênção e vitória Sobre a vida desses irmãos e irmãs E o amor do Senhor Se derrame sobre eles Para a glória Do teu santo E poderoso nome E quem crer Diga amém Olha pra mim Cada um de vocês Tomou uma decisão E deu um passo Que vai marcar a história de vocês Por toda a vida Hoje Devido a nossa superlotação Eu não consigo Atendê-los Como a gente faz Costumeiramente Mas quero desafiar você A dar continuidade A uma jornada espiritual Aprendendo de Jesus O ser humano Como é seu nome? Hã? O ser humano Igor É A criatura mais extraordinária da terra Mas olha pra mim É o que nasce mais dependente Nenhum outro ser vivo na terra Nasce tão dependente Quanto o ser humano Os nossos primeiros passos A nossa inocência É guardada na humildade De quem precisa Precisa de alguém Pra nos dar comida Precisa de alguém Pra nos banhar Nos lavar É por isso Que todo ser humano Não consegue viver sozinho Ele precisa de uma família De uma casa Ô Igor Vira pra lá Olha o tamanho da sua família Olha o tamanho da sua família Olha o tamanho da sua família Braceiro Braceiro Ó Tem um pai aí Do teu lado Aí ó Gente Aqui Ou em uma casa Uma família espiritual Busque servir Ao Senhor Se me permite Paulo Só O orgulho é um inimigo Que a gente Que a gente nunca vence A gente desmaia ele Se amanhã eu disser Eu venci o orgulho O que que ele fez Então o orgulho é alguém Que a gente tem que desmaiar ele Todo dia Todo dia Quantos aqui Precisam de um salvador Quantos aqui Precisam de um senhor Eu preciso Eu preciso De um senhor E salvador Da minha vida Se você está com o seu celular Eu vou pedir um favor Pega o seu celular Você que está aqui Manda pra nós 11 9 4737 4425 Você que está em casa A mesma coisa Mande um olá Pode mandar um whatsapp Pra esse número Manda um olá Vai abrir um menu Você vai digitar 6 Novos começos Quando você digitar Esse menu 6 Vai abrir um vídeo Eu gravei um momento Desse pra nós Onde eu vou ter Uma conversa com você 11 São Paulo Pra quem está longe 9 4737 4425 Envia pra nós Agora um olá Vai abrir um menu Digite 6 E eu gravei um vídeo Uma mensagem Pra você Que eu sabia Que a gente Ia estar nesse momento Amém Tá aí Deus Abençoe Vocês Pode voltar Pro seu lugar Obrigado Você pode aplaudir O senhor Você em casa Agora Manda uma mensagem Pra nós 9 4737 4425 Mande um olá Digite opção 6 E a partir daí Eu quero conversar com você A respeito da sua nova história E da sua nova vida Quantos podem dizer amém? Amém Amém